VIAGENS, CARRÕES, OSTENTAÇÃO Ebola pros menor que tá portando Não anda mais a pé, agora é só na vida do ano E quando um só fala, nós só seguimos conquistando Igual jogador caro, mato no peito e saio jogando Em meio a turbulência, nós achou a solução As melodia na voz e o beat na palma da mão No botar o ferro, vários que desmereceu Pau no cu dos paladouros, nessa história eu fui mais eu Jogar dinheiro pra cima, funciona tipo uísque Saca água colorida, que atiza as felinas Muita joga o histórico, as cavalas balançando Nas cachorras o som tocando e o rachixe incendiando E eu sou, observando as presenças que eu vivo e pousando Eu não sei qual é da fita, se pra nós é logo o imã Imã de bandido, é vários com o bão que desce E o lança nós espirra Imã de bandido, minha ornetona grita Sempre o baile, nós agita Nós é o que? Nós é imã de bandido, nós é o que? Nós é imã de bandido, nós é o que? Ae, o vale tem nome vilão, obrigado Eu sou um parceirão, só os leão que tá do lado O de golfe, sapão, bota a venta e saio chutado Menor sem habilitar, mó brega e chave de enquadro O do que é rodão, o navão e subilmado Ela joga e rebola pros menor que tá portando Não anda mais de a pé, agora é só na vida o amo Enquanto o mundo só fala, nós segue conquistando E gol jogado caro, mato no peito e saio jogando E meia turbulência, nós achou a solução As melodia na voz e o beat, na palma da mão Para os gols, para o vé, para os que desmereceu Ó no cu do falador, nessa história eu fui, mas eu Fica dinheiro pra cima, que funciona tipo isso Faca água colorida, e atiça a selina Minista joga no histórico, a cavala balançando A caixa meu som tocando e o rachete incendiando A presença aqui, posando, e eu sei qual que é da vida Mas se pra nós é logo imã, imã de bandido Para os combão que desce, e o lança nós espirra Se pra nós é imã, imã de bandido Para os combão, brigador O que o falador tem nome, pai O que o falador tem nome, pai